Só que hoje eu caí no conto Menino, eu caí no conto Coração gelado e duro e um pentão pro alto Nós te pega, te maceta e te deixa de lado Só que hoje eu caí no conto, no seu papo Menino, eu caí no conto Fiquei um caco Coração gelado e duro e um pentão pro alto Nós te pega, te maceta e te deixa de lado Só que hoje eu caí no conto, no seu papo Menino, eu caí no conto, fiquei um caco Sábado chegou a notícia que cê tava a noite procurando abate No camarote do amigo e tu tá ligado a que nome se bate Pelo tempo de convívio tive até cortado que nem alicate Aprendi a lambrar as feridas porque de onde eu vim não tinha metiolate E agora quem vai te fazer rir em segunda? Troco a semana toda pela sexta Quem aqui vai guardar o seu segredo? Vai procurar outro pé que te aqueça Você gosta é daquele que te embaça Da real não é que tu não mereça Se me ver sorrindo tem que achar massa De servir meu coração na bandeja Cê só quis sacanagem Eu fui cego, vi de mais um E voltei pras curtos rádio Elas querem fight Desce o beco que eu vou te pegar bolado E o pentão pro alto Nós te pega, te maceta e te deixa de lado Só que hoje eu caí no conto No seu papo Menino eu caí no conto Fiquei um caco Seja bem vinda vida louca Seja bem vinda ao mundo caos Onde eu vou te trocar por outra Antes que se repita igual Deixa o amor pega o falco Se tu quer meu lado mau Vai lá na rua principal Atirando no rival Eu na barraca de venda ilegal Neurose sempre na mente Eu aqui Esquerando a onda bater Fumando tanto eu nem Lembro de você Que eu nem vi amanhecer Que eu nem sei seu nome Tipo em outra madrugada Uma situação semelhante Coração gelado e duro E um pentão pro alto Nós te pega, te maceta e te deixa de lado Só que hoje eu caí no conto No seu papo Menino eu caí no conto Fiquei um caco Coração gelado e duro E um pentão pro alto Nós te pega, te maceta e te deixa de lado Só que hoje eu caí no conto No seu papo Menino eu caí no conto Fiquei um caco No seu papo Eu mas vou estrendo Fiquei um caco